Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço com o meu café. Eu uso café, um tempo eu usava café já moído, comprava no mercado brasileiro, eu uso pacote já pronto. Mas assim, nessa busca, nessa pesquisa de cuidar da alimentação, de tentar comer o melhor, de tentar beber o melhor. Então assim, existe matérias, existe reportagem que fala que os cafés moídos, eles tem mistura, né? Então assim, quem tem alergia ao glúteo, alergia a algumas coisas, você nunca sabe se tem mistura, se não tem mistura. Então, entre a dúvida, vamos usar o café, comprar o grão e moer. Ou então você vai numa casa de café, que tem o grão lá, e você escolhe o grão e a pessoa moe. Aqui no Japão tem esses lugares sim, se você não tem moído em casa, você pede pra a pessoa moer o seu café lá na hora. Então eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu faço. Vou baixar aqui, porque tem pouquinho café, então eu vou moer um pouquinho mais. Eu comprei esse moedorzinho aqui, né? Tem os moedorzinho elétrico, né? Eu quero comprar um, mas eu dei prioridade pra outras coisas, então eu comprei esse aqui mais baratinho. Na verdade ele vem numa caixinha assim, e ele tem tipo uma gavetinha. Você vai moer, ele vai cair nessa gavetinha. Mas eu achei bem trabalhoso, e aí o que eu fiz? Eu desmontei todo o negócio, a caixinha daqui de baixo. E aí eu deixei assim, e aí eu coloco já direto no pote que eu quero que o café fique. E aí eu já vou moer, e o pozinho já vai ficando aqui. Então eu compro, eu tô na onda agora de testar os grãos. Então eu tô comprando de pouquinho pra mim testar, pra ver qual o sabor, os sabores melhores. Então eu comprei esse aqui, que é um café da Colômbia, né? Colômbia. E aí eu vou, eu tô testando. Eu até que eu achei gostoso, né? Aí quando acabar isso aqui, aí eu coloco aqui o grão, e aí tampo, e aí vou moendo. Sem falar que é bem legal, assim. Na hora que você tá moendo aqui, ó, saindo... É que tá assim, deixa eu colocar um paninho aqui pra ficar mais frio. Então saiu um aroma bem gostoso, então assim, é muito legal. Te leva suas fotos, se você morou na roça, e seus avós, ou seus pais fazendo isso aqui. Então, é um aroma bem legal. Eu gosto de fazer isso aqui, né? Algumas vezes, se você tá com pressa, né? Aí demora um pouquinho, mas é legal. Então é isso, pessoal. Eu... É assim que eu tô usando o meu cafezinho, que eu tomo todo dia. Não todo dia, né? Porque na verdade, é... Eu percebo que o café, ele não me faz muito bem se eu tomar todo dia. Mas eu sempre gosto de um cafezinho. Eu tomo ele sem açúcar, eu faço ele bem fraquinho, como já mostrei pra vocês. Acho que hoje de manhã eu fiz um vídeo mostrando, fazendo café. Então é isso. Eu coloco aqui o grão e vou moendo o meu café. Ok, pessoal? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijo. Se inscreva no meu canal, dá o seu like, compartilha com as amigas. Ok, pessoal? Bye, bye. Tchau, tchau.